Estamos retornando e chegou a hora de falar de viagem. Tem coisa melhor do que viajar? Não tem, né? Olha, viajar é uma questão de prioridade. Basta você se programar, escolher o lugar e a evidência turismo vai te levar. Você escolhe o destino, quantos dias quer ficar, quanto pode gastar e dentro desse seu desejo todo, a evidência bola uma viagem inesquecível para você. Olha, já faz mais de 10 anos que eu viajo com a evidência. E o melhor de tudo é você saber que você não compra gato por lebre, entendeu? Então assim, se eles te venderem um pacote, que o hotel é bom, que o avião é legal, com certeza você vai ter tudo isso. O melhor de tudo, você tem um atendimento impecável antes de viajar. Se você precisar, você tem um celular ligado 24 horas durante a sua viagem e quando você volta, todo mundo quer saber como é que foi, o que você gostou, o que você indica. Então para viajar, tem que ser com a evidência. Pode acreditar em mim que vale muito a pena e eu recomendo. Quer ver algumas opções? Você pode acessar o nosso site, evidenciaturismo.com.br ou você pode ir até a evidência, tem estacionamento em frente, gratuito. Senta lá, conversa com o consultor de viagem, escolha o seu destino e vá viajar. Olha, tem pessoas que gostam de gastar com remédio, gostam de gastar com telefone, que gostam de gastar... Eu gosto de gastar com viagem. É a melhor coisa que tem na vida. Quem viaja fica menos doente, menos estressado, trabalha melhor. Então invista em viagens. Eu tenho certeza que quando você começar a viajar, você vai entender do que eu estou falando. Enriquece a sua vida. Você recarrega as baterias. E com certeza vai aproveitar e desfrutar de lugares diferentes, de outras culturas. Não é uma delícia? Então se programa aí. A gente está quase chegando nas férias do meio do ano. Dá tempo de você se programar e fazer uma viagem inesquecível. Evidência Turismo quer levar você para o lugar que você sonhou, do jeitinho que você quer, dentro das suas possibilidades. Tá bom? A gente parcela em dez vezes, no cartão, no boleto, no cheque, do jeito que você quiser. Se programa e vai viajar. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.